Nossa, pisei dentro de casa, olha o que aconteceu, vocês estão ligados que tem uma vista aqui né, olha só, isso é chuva, é o famoso pau d'água, é pau d'água fi, nossa Olha só quem tá de roupa, eu tô bebezinho, o bebezinho mais lindo, eu tô de roupa, ó que bonito eu tô, de suspensório com tigrão né, você tá muito estiloso filho, levanta pra vocês verem a sua roupa, levanta, vem, deitou, ficou, ó que bonito, né bebezinho Isso aí chama untar, untar, é quando você passa manteiga, mas eu tô passando com a mão, é tudo bem, é isso aí, passa até essa manteiga sumir aí, e nós vamos fazer, eu e Tefão, um supreme triple chunk, que é um bagulho triplo de brownie, né Tefão? É, vamos cozinhar Eu gosto de cantar Vai acabar Vai acabar né Já coloquei água, já coloquei óleo, estou colocando um ovito, já coloquei a massa, o mix né, que é o, eu odeio quando fica esse negócio aqui, que nunca cai, você fica fazendo assim ó, é uma, uma clarinha que nunca cai ó Com certeza deve ter alguma, ah caiu Eu coloquei a minha manteiga Muito bem, agora vamos mexer Olha Até ficar bem consistente Tchau 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 Tchau